Pelos cantos desta vida Minha esperança procura Com um alento que me ajude A enganar a desventura E de uns tempos pra cá Tem-me causado amargura E quem tanto a gente ama Só se espera o amor Eu não pude merecer Os carinhos de uma flor Por isso eu vivo cantando Pra aliviar minha dor Uma a uma as lembranças Todo instante me tortura Parece que o meu destino Está cheio de rasura Eu não consigo esquecer Tanta meiguice e ternura Sua voz maravilhosa Tem o encanto da lira Minha alma amorosa Que tanto te admira Sentir invejada pessoa Por quem o seu ser suspira